Ah, o Alonso, outra vez aqui, mas que droga. Bom dia pro senhor, seu Zé Miguel. Como está? Bom dia. Tão cedinho por aqui. É, vive a sua patroa, Valentina. Pois somos dois. Você não tem nada que fazer aqui. Você também não. Sabe, eu acho uma crueldade deixar sua namorada grávida pra vir visitar a Valentina. Não vou permitir que se aproveite dessa situação difícil que a Valentina está passando para tentar reconquistá-la. E como é que vai me impedir? Você quer mesmo saber? Olha, eu vou falar sério com você. O que pode oferecer a Valentina agora que a Ivana vai te dar um filho? Não acha que perdeu a sua oportunidade no momento em que traiu a Valentina com a prima dela? Não é ninguém para eu lhe dar explicações. Para mim, só o que importa é que Valentina saiba que eu a amo e é a mulher da minha vida. A Valentina é muito inteligente. E eu duvido que acredite nesse seu amor. Eu já disse. Está tentando fazer o papel de bom moço com Valentina como é o seu costume. Vai tentar se aproveitar dessa situação. E sabe como se chama o que você está fazendo? Puro oportunismo, seu oportunista! Escuta aqui, o aloço. Não vou tolerar que se aproximem da Valentina. E eu não vou cair nas suas provocações. Eu nunca, nunca tinha visto a Ivana assim tão alterada. Que barbaridade! Parece que vão quebrar a porta. Nita, pede a Maria da Luz para abrir a porta. Ela não está. Me pediu permissão para ir visitar a mãe. Bom, eu vou abrir logo antes que derrube essa porta. Fazenda aos caracóis? Sim, sim. Quem quer falar? Ah, sei. Só um minuto. É pra você. O chefe de ordenha disse que é urgente. O que foi, Madruga? Qual é a urgência? O que está dizendo? Não, não. Não é possível que a distribuidora tenha rejeitado todo o nosso lote de leite. Escuta aqui. Você não é ninguém pra vir me dizer o que eu tenho que fazer. Cala a boca, cala a boca. Você não está percebendo onde você está? Não é um momento para as suas palhaçadas. Eu só não admito que me deem ordens. Nem você, nem ninguém. Ah, outra vez. Me parem. Por favor, Benita. Pode chamar a Valentina? Benita, eu quero ver a Valentina, por favor. Calma, calma. É que me parece muito estranho os dois dizerem a mesma coisa. Minha linda, bom dia. Como está? Oi, amor. Bom dia, Valentina. Passou bem essa noite? Eu preferia que falassem com ela um de cada vez. Você está bem, Valentina? Estou, estou. Mas eu acabei de receber uma notícia que me deixou muito chateada. Se é em relação à sua tia Isabel, eu vim comentar que conversei com um advogado de renome especializado em assuntos complicados que pode se encarregar de todo esse assunto. Tá bom, obrigada, Alonso. Obrigada. Mas o doutor Ernesto já está cuidando desse caso com o auxílio do advogado penalista do escritório. Para variar, outro de seus esforços inúteis. Pois vindo de você, eu aprecio o comentário. Mas me diga, o que você tem feito pela Valentina ultimamente? Bom, pelo menos eu não digo mentiras. Ah, não me diga. E como é que chama o fato de você amar a Valentina e a prima dela estar esperando um filho seu? Para, para, para. Para com isso, por favor. Não pretendo continuar escutando. Mas que loucura! Estão vendo a procissão e não se ajoelham? Valentina não está com humor para ver vocês se pegando dessa maneira. Par de franguinhos! 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 Par de franguinhos!